E aí galerinha, mais um ano aqui fazendo vídeo. Hoje nós estamos aqui no parque de ET, né? Eu e o Arthur. E aí Arthur? E aí gente, quer vir no canal vai ficar legal, também ajuda a nós a bater nossa meta que é 10 mil inscritos. Quem não for inscrito no canal já se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Meta do canal, 10 mil inscritos. E aí o Arthur tá jogando bola aqui, ó. Fazendo 360 pra você ver aqui o parque, né? Estamos com a pessoa da igreja aqui no parque hoje, de diversão aqui, ó. Graças a Deus. Tô mandando um pouquinho aqui pra se divertir um pouco, né? Passar o dia aqui, fazer o churrasco. Olha lá, tem vários brinquedos aqui, ó galera. Olha lá, esqueça de ter os brinquedos. E é muito bom, hein? Tem uns carrinhos pra alugar. Passando o dia aqui, né? Agora são 10 e meia da manhã, sábado. Olha aí, ó. Estamos aqui perto dos quiosques. O pessoal toma café. Vou virar a câmera aqui pra vocês que estão vendo, galerinha. Vai vendo melhor aqui, ó. Vou filmar o Arthur. O Arthur vai falando pra vocês aí o que é que vai ter aí, o que é que a gente vai fazer. Vou filmar o Arthur aí. Olha o Arthur aí. Não vai continuar jogando, né Arthur? Olha aí, o parque aí, ó. Top. Muito bom aqui, ó. Brinquedo lá com as crianças alugas pra brincar. Os carrinhos aí, ó. Show de bola. Filmar, né? Pra vocês verem. Top, 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 top. Vamos por aqui, Arthur. Educação ambiental. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem peixe aqui. Igualmente eu vi que tinha uns peixes aqui. Vamos ver aqui. Ali é pra jogar coisinha. É. Pra jogar big-pongue. Olha só. Nossa, que ele queimando ali. E aí, fi? Aí, ó. O pastor, o pastor aí, ó. A coca aí, ó. O franciador de tal aí, ó. Opa, é nóis. Aí, ó. Olha os peixes aí, ó. Caraca, eu tô vendo aqui, né? Olha os peixinhos. Da hora. Tudo bom ali, ó. Bastante peixe. Aqui tem que ir de mal, pai. Vai. Oi. Aqui antigamente tinha uns tartaruguinhos. Ficavam andando aqui, a secu, ó, o lago. Tinha uns tartaruguinhos, então, não. Acho que tiraram. Tinha uns tartaruguinhos aqui antigamente. Era muito bom, sabe? Aí, ó. São as mesas de pibolinho. Especinha picando. Muito bom, hein? Tá o peso lá. Jogo disputado aí, ó. Jogo disputado, Arthur. Tá quanto? 1x1. 1x1. Aí, Arthur, jogo disputado. Ganhou, Arthur perdeu. É você e ele. Tô muito ruim nisso. Aí, ó. Tô horrível. Eita, jogo disputado. Jogo disputado. Esse menino ali joga bem, hein? Ele joga bem. Ele joga bem. Joga bem. 1x1. 1x1. Joga bem, isso. É sepa. Joga bem. Pode ir. Aí, ó. Como é que joga, né? Jogo disputado aí, ó. 1x0 pra ele, Arthur. Tu tá perdendo. 1x1. 1x1. Perdeu. É você, cara. Não, eu larguei. Larguei. Aqui no parque tem de tudo, ó. Pessoal da igreja. As crianças brincando. Tá tendo até batismo. Tá tendo batismo ali. Deixa eu ver como que é ali. Pessoal da igreja no final de semana. Olha aqui. Sua família. Aqui, né? Aqui é o parque, né? Meu Deus, né? Olha aí. Tá aqui, ó. Tem um batismo aí, ó. Pessoal da igreja batizando. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pessoal da igreja tá ali embaixo. Maravilhoso. Deixa eu ver no parque aí, ó. É parque tamboré, galera. Parque tamboré. Parque tamboré. Barueri. Parque tamboré, barueri. Vou de bola. Boa. 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 O que é isso? O que é isso?